A falta de assistência médica avançada pode ter precipitado a morte de um idoso em Foscoa. A Ambulância de Suporte Imediato de Vida esteve parada durante 12 horas devido à greve dos técnicos de emergência pré-hospitalar. O caso teve lugar na madrugada desta quarta-feira na freguesia de Castelo Melhor, em Vila Nova de Foscoa. Um homem de 73 anos morreu alegadamente devido à falta de assistência de uma ambulância de suporte imediato de vida. O motivo? A greve dos técnicos de emergência pré-hospitalar. O alerta para o acidente doméstico, no caso uma queda da cama, ocorreu pela 1h35 desta madrugada. A ambulância em causa esteve parada desde as 20 horas de terça-feira e às 8 horas da manhã desta quarta-feira. A viatura médica de emergência e reanimação, estacionada na guarda, não chegaria a tempo de evitar o pior e foi por isso acionada a ambulância do INEM, aparcada no quartel dos bombeiros voluntários de Foscoa, cujos operacionais têm uma formação deficitária em relação aos do INEM. Foram feitas ainda assim manobras de reanimação por parte dos bombeiros, até a chegada ao serviço de urgência básica local, onde as tentativas para reanimar a vítima continuaram, mas o desfecho foi a morte do septo originário. Os cuidados de emergência médica que o obteve foram deficitários, fruto desta greve. Fruto também porque a zona do interior do país é uma zona bastante deficitária ao nível dos meios de emergência médica. Terá sido acionada a viatura médica da guarda, mas por estar muito longe e não chegar em tempo útil, terá sido dado ainda que aos bombeiros para transportarem em manobras de reanimação para o serviço de urgência, onde mais tarde se veio a verificar o óbito. Rui Lázaro critica Luís Meira. O Sr. Presidente do INEM tem muito que explicar. Tem muito que explicar como é que, conforme as declarações que fez na Comissão da Saúde, os casos que vinham ao público eram pontuais, mas sucedem-se dia após dia, semana após semana. Como disse ontem ainda, que a greve estava a ter 0% de adesão, mas afinal existiram malças paradas um pouco por todo o país, como foi o caso de Foscoa, e fundamentalmente também tem que explicar como é que nos sete anos do seu mandato não foi capaz de tomar uma medida que visasse dotar os parceiros do INEM, ao mesmo tempo com os vermelhos, de mais formação, mais competências, que em casos como este, onde não foi possível deslocar uma vitória do INEM, pudessem fazer mais pela vítima que infelizmente veio a falecer, o que lamentamos. O presidente do INEM garantiu no final de setembro a abertura de concursos para o recrutamento de 125 técnicos do INEM, algo que deverá acontecer no início do próximo ano. Os técnicos de emergência pré-hospitalar iniciaram uma greve às 0h desta terça-feira, apenas às horas extras, para exigirem medidas que tornem a carreira mais atrativa, como, por exemplo, aumentar os salários, que na esmagadora maioria dos casos está muito próximo do salário mínimo nacional. Não há ainda data de fim desta paralisação, que acontecerá quando surgir uma resposta do Governo. A adesão chegou aos 90%. O trabalho em horário normal dos técnicos está garantido, portanto, os déficits que estamos a verificar com a parte das ambulâncias que representa apenas, mas muito, que é o déficit que o INEM tem na sua atividade suportado por horas extraordinárias. Quero isto dizer que, atualmente, uma grande parte da atividade do INEM é suportada por horas extraordinárias e, quando elas não existem, o serviço para e colapsa. Segundo o sindicato, o número de técnicos de emergência pré-hospitalar no INEM tem vindo a diminuir de forma significativa numa classe que tem apresentado uma taxa de abandono superior a 30%. Legenda Adriana Zanotto